Aí, mas eu sou vendeiro, estão aqui. Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino, de longe eu avistava a figura de um menino que depois que passava a bordeira, logo vinha me pedindo toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. O som do meu berrante levanta até a poeira pra tocar com essa galera a noite inteira. O som do meu berrante levanta até a poeira. É aqueles que falam o sabor de saudade. Eu exato em coisas que a gente não esquece, mas você não merece. O som do meu berrante levanta até a poeira. O som do meu berrante levanta até a poeira. O som do meu berrante levanta até a poeira. O som do meu berrante levanta até a poeira. O som do meu berrante levanta até a poeira. O som do meu berrante levanta até a poeira. O som do meu berrante levanta até a poeira. O som do meu berrante levanta até a poeira. O som do meu berrante levanta até a poeira. O som do meu berrante levanta até a poeira. O som do meu berrante levanta até a poeira. O som do meu berrante levanta até a poeira. Abraço também para a Clérison Produções Abraço para a Gangue Lex A gente tá te aberto aí